Salve família, eu sou o Cadu Silva Hoje eu vim ensinar pra vocês o Rock Cab Nose Passar aquela base legal pra você estar aprendendo E a princípio de tudo pra você aprender essa manobra Você tem que saber é dar o Rock Cab Vai passar o Rock Cab E o Nose Slide Então família, o posicionamento dos pés vai ser mais ou menos assim Seu pé da frente, você vai colocar ele um pouquinho atrás do parafuso Bem cheio E o pé de trás, você coloca em diagonal Eu prefiro colocar em diagonal Se você se sentir confortável de outra forma Pode estar colocando também O movimento vai ser o seguinte Eu vou estar vindo nessa direção a borda Meu corpo vai estar rente aqui Quando eu estralar o olho Eu vou mirar como se fosse dar um Rock Cab No meio do movimento Eu vou mirando o meu Nose Pum, encaixei Assim que você encaixar Você vai subir em cima Como se fosse dar um Nose Slide normal Pra sair, só continuar o movimento E é isso Espero que vocês consigam aprender Vou mostrar aí pra vocês na prática como que fica Então família, esse foi o tutorial de hoje Espero que vocês tenham aprendido o Rock Cab Nose com as minhas dicas E precisando de qualquer peça de skate Ou roupa Só ir no site da CB Skate Shop Que lá você tem cashback E não se esqueça que você pode comprar no site Retirar na loja física Rua Augusta1936 O cupom vai estar aqui embaixo pra vocês Não se esqueça de comprar Adquirir suas peças É nóis Rua Augusta1936 Rua Augusta1936 Rua Augusta1936 Rua Augusta1936